Música Estamos aqui mais uma vez Em um novo Rally de Estação Sempre é uma data importante Um dos melhores Rallys da temporada Hoje De maneira inusitada Estamos com um carro diferente É uma mistura, vamos dizer assim É um protótipo O carro tem motor de Lancer E toda a mecânica do Lancer Evolution 10 Em cima de um chassi pequeno Que é de um HB20 É um carro novo Eu fiz alguns treinos Eu não posso avaliar Porque os treinos foram muito pequenos E amanhã vai ser uma prova de fogo Digamos assim Aprender a andar no carro Durante a especial Durante o Rally valendo Então isso vai ser um exercício De tranquilidade Um exercício de paciência Consigo mesmo Evitar exagerar Passar do ponto Isso tudo eu vou ter que aprender amanhã Um outro diferencial Um outro, digamos, fator Que vai interferir nisso É a chuva A chuva lá atrás Para mim nem tanta dificuldade Porque eu sempre Fui bem assim Andei bem em chuva Mas traz As condições internas do carro Com o embaçamento dos vidros E coisas assim Vamos ver como é que a gente lida isso amanhã Enfim Vai ser um prazer enorme É diferente E um desafio É, mais uma vez É uma grande alegria Estar aqui em Estação No Campeonato Brasileiro de Rally 2022 Estação é uma cidade que respira Rally Nos recebe muito bem Tem trechos fantásticos para o Rally São trechos muito rápidos Muito técnicos E é uma grande alegria estar aqui Eu agradeço a Deus por esse privilégio Nós fizemos um levantamento hoje A princípio está tudo bem Tudo certo As anotações boas Mas nós estamos Na verdade treinando E reaprendendo o Rally Por estarmos com um carro novo Estamos com um HB20 Proto Que é um carro Com o monobloco do HB20 Hyundai HB20 Mas com toda a mecânica 2.0 Do Mitsubishi Lancer Então é muita potência Num carro 300 kg mais leve Mas o meu piloto O Dr. Alexandre Horn É muito experiente E ele tem muita habilidade na direção Eu acredito que vai correr tudo bem Mas pra nós vai ser um Rally de aprendizado No one knows We get these pills to swallow How they stick in your mouth Tastes like now Fizemos um levantamento Nunca andei aqui em estação São especiais rápidas Trecho, piso Pouco abrasivo Mas acredito que amanhã Vai vir um bom resultado E no mais o Gilson também Com uma navegação Bem apurada Acho que vem Coisa boa amanhã O carro também perfeito A gente deu uma mexida Na parte de relação Que Goiânia estava Um pouco longo demais E agora Acredito que Também Foi resolvido o problema Ficou bem esperto Levantando bem Acendendo as marchas Vai ficar bom Certo Gilson aí Você é o 67º piloto Que ele está andando Dá pra confiar nesse navega Será que ele conhece estação? Como que é? O Gilson parece que já mora Aqui em estação Erechim Conhece tudo Não se bate Parece que é um morador Natural daqui Mas está aí O Gilson como sempre A navegação Muito boa Excelente E acredito que amanhã O Gilson vai dar uma empurradinha Para acelerar um pouquinho mais Mas Que bom Bora pra cima então? Bora pra cima Beleza Estamos mais uma vez aqui Em estação Rio Grande do Sul Graças Claro Os nossos patrocinadores Caravaggio Brascal E também a Lime Store E com isso Vamos para mais uma etapa Do Brasileiro A segunda Dessa vez Nós estamos iniciando o ano O piloto O Andrew aí Retornando No caso A pilotagem E a gente aqui Já tem um certo Convívio Com a cidade Então a gente conhece aqui Não precisa nem De livro de bordo Para a gente achar As estradas Então é tranquilo Um conhecimento É grande aqui Por causa de já de 20 anos Correndo aqui Então Essa parte ajuda um pouco Por quê? Porque o Andrew é a primeira vez Que vem correndo Aqui nessa cidade E como a gente tem um conhecimento Muito grande Das estradas A gente sabe onde tem os pontos Críticos E onde a gente pode acelerar Então a tendência É a gente ajudar Para ir um pouco mais para frente Então O que que nós O nosso papel Como a gente tem um grande conhecimento É empurrar um pouquinho Mais para frente Isso é A questão É confiar no navegador Então Como a gente está aprendendo Ainda um pouco Talvez tenha Onde assim Fique um pouco No precalço Mas A gente sabe O que está fazendo Então A gente vem empurrando Um pouco mais para frente Quando eu tenho certeza Absoluta Que eu vejo Que ele vai tirar O pé do acelerador E a gente está ali Empurrando o colo Do lado Aqui E vai dizer O pé do acelerador Finalizar e fechar Com chave de ouro O dia hoje Hoje fizemos o levantamento Pela parte da manhã Fizemos as especiales Então Até hoje de manhã Estava um tapete Muito boas Um levantamento Bem feito Demoramos para fazer Para fazer um levantamento Bem feito Vai ser um rally Muito rápido Muito técnico E um rally Duro Vamos ter que acabar Esse é o nosso objetivo Para poder somar pontos Para o campeonato No ano passado Ficamos em vice-campeão gaúcho E esse ano Vamos tentar o título O carro está tudo certo Está tudo ok Vemos com Mudamos algumas coisas No carro Para ver se conseguimos O título esse ano Nós mudamos os freios Mudamos o motor E a eletrônica do carro Está tudo remodelado Para poder Ganhar mais CV Um pouco mais Para poder Tentar o título esse ano Beleza Esse ano começa a temporada 2022 Minha 15ª temporada de rally Contra o rally de regularidade E velocidade Esse ano a gente vai para a categoria RC5 Que é motor 1.6 Original Standard Mas a gente está com um carro Um pouco mais fraco De um motor Comparado ao nosso antigo carro Que era um Gol G3 Mas em compensação Tem uma suspensão fantástica Tem uma caixa de câmbio excelente O carro vem muito mais no chão Então mesmo sendo um motor um pouco mais fraco A gente consegue entrar um pouco mais lançado Nas curvas A gente consegue recuperar de uma forma diferente É uma categoria um pouco mais competitiva Onde tem carros mais modernos Mais atualizados E a gente está com a expectativa lá em cima Não é a nossa expectativa de chegar ganhando Mas a gente está com a expectativa de andar forte De andar junto com eles Cara, o dia foi bem legal A gente já tinha um levantamento do ano passado Que as especiais são muito parecidas Até algumas são iguais Então a gente gosta de andar aqui A gente vende algumas vitórias em estação Em 2019 a gente ganhou Ano passado não foi muito bem Mas a gente está bem confiante E vamos tentar fazer uma boa prova Mesmo com essa chuva que caiu hoje Vamos tentar fazer uma boa prova Para sair daqui com a liderança do campeonato Cara, na verdade a gente não tem uma estratégia definida ainda A gente vai esperar ver o que vai acontecer com esse tempo Está bastante chuvoso Então a gente sabe que vai estar bem liso Mas vamos ver A ideia inicial era acelerar tudo Andar para ganhar mesmo Vamos ver o que vai acontecer Agora vamos esperar essa chuva Ver se vai estar amanhã Vai estar seco Vai estar mais úmido Vamos fazer o mapa A journey through the desert Of the mine With snow hole I follow Ah, um rally completamente novo A gente fez um levantamento Onde estava bastante seco Estava excelente o piso E agora a chuva A previsão até amanhã É um rally completamente diferente Acho que ele iguala Muito mais E agora acho que vamos ter um rally Muito mais técnico e equilibrado Tem que ter cuidado Amanhã e andar firme Aonde der para andar Mas Agora não tem mais favorito ali Agora é quem conseguir andar melhor E chegar no final Vai com os dois pés no acelerador? Vamos, mas sempre com bastante cuidado Agora muito mais, né? O piso aqui é firme É muito bom Mas andar onde está molhado Desse jeito aí Depois de uma noite inteira de chuva É desafiador E talvez seja um pouco mais complicado A estratégia vai sair de misturação É, temos que sair vivo Aqui de A gente é líder do campeonato Temos que sair vivo aqui de estação E sair vivo de Erechim Para a segunda perna do campeonato A gente vir bem mais forte Passamos aqui Rally de Estação 2022 Fizemos os levantamentos O rally aqui é fantástico É um rally muito rápido A gente vai ter que Se acostumar Porque a gente veio de um rally mais lento Um pouco Um rally mais travado Não mais lento Mas um rally mais travado Mais técnico E o rally aqui é muito rápido A maioria das curvas São curvas de alta velocidade Vai usar muita quarta e quinta marcha A gente chega aqui Bem confiante O carro está fantástico O up rally está se mostrando É um carro excelente E o Luciano está começando a vestir ele cada vez mais A gente chega com a liderança do campeonato Bem animado Vamos tentar fazer um bom trabalho A gente sabe que brigar contra as pratas da casa aqui É bem difícil O pessoal anda muito bem aqui em estação Mas a gente está focado em fazer uma boa prova Em manter o resultado E sair daqui ainda com a liderança do campeonato Rally de estação A segunda etapa do campeonato brasileiro de rally Temporada 2022 Sexta-feira é um dia de levantamento Dos especiais Conferência Porque o rally vem de uma sequência De especiais já conhecidas Onde está sendo repetida Literalmente a prova do ano passado A estação é um terreno Que a gente tem muito orgulho de andar Nessa prova É uma prova muito prazerosa de andar Velocidade alta Junto com técnica A estação é um rally muito prazeroso em andar Um misto de velocidades bem altas Com velocidades mais técnicas Provas Enfim Um terreno muito prazeroso de andar Sexta-feira é um dia do levantamento Das especiais Conferência E também check down Check down é onde a gente faz a conferência do veículo Para ver se está tudo certo Para o dia de amanhã Onde é a primeira etapa do evento Amanhã sábado A previsão Ainda talvez um pouco de chuva pela manhã E sol à tarde Bagunça um pouco A estratégia Onde Fica um pouco mais liso Um pouco mais perigoso Mas é ruim para todos A estratégia amanhã Como sempre foi em todos os outros campeonatos É partir pra cima E andar tudo o que a gente sabe E vamos lá O rally está começando A segunda etapa do brasileiro de rally É a estação Rio Grande do Sul Felizmente a chuva apareceu aí hoje Não atrapalhou muito a parte dos levantamentos A gente já tinha conseguido finalizar tudo Fizemos o check down com chuva Mas também é importante para dar uma noção De como pode estar o piso amanhã E que vai estar molhado Mesmo que pare de chover agora A expectativa é Fazer um rally limpo O carro lá em Goiânia se mostrou já Bem eficiente A gente conseguiu melhorar mais alguma coisinha De detalhes que precisavam ser melhorados E amanhã acelerar tudão E ver o que acontece Estabelecer um comparativo com É esse Clio RS super espacial O carro lá em Goiânia se mostrou A journey through the desert Of the mine With know-how I follow I drifted along the ocean Dead life bones In the town Come on down Pleasantly came in here I come on down And I realized You're mine And even more am I And even more am I You're mine And even more am I And even more am I And even more am I Heaven smiles above me What a gift There be love But no one knows Give what you give to me No one knows You're mine Tchau, tchau.